Estamos chegando aqui na cidade de Maringá, no Race Park, onde vai ser sediado hoje mais uma etapa do Racha de São Brasil, é modo dos tarampos, sempre aí presente um dos melhores eventos por todo o país, certo? E no mundo também, né? Porque é, pode procurar que a gente tá em todo lugar Então, vou mostrar pra vocês aí como que vai ser esse evento, que vai ser, que vai ser top Acompanha aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL